Salve, salve rapaziada, batata do Granavoz, passando mais um videozinho Hoje estamos aqui de Startão, Start 160 Tô indo ali comprar uns adesivos com o Mano Ayrton, adesivos Ele, por isso que pareço o dono da Startona Mandou ir com ela pra dar uma testada E bora gravar um videozão né Primeira vez que eu tô gravando um video de Start Só tem um video de, na pop vizinha e tal Bicha tá com forno ou não, perra na vera viu Menina a Deus não pega nenhuma blitz Porque como alguns não sabem, que não sou daqui de uma pessoa Aqui foi, lançaram uma lei que não pode escape esportivo E tem alguns tremorzinhos que colocam escape esportivo nas motos Eu nunca mais coloquei, depois da última vez que eu vendi o meu Até hoje tô andando sem escape, só com o original mesmo Startona tem força viu rapaziada, o cara acostumado com a pop vizinha Só não tem muito freio, o freio acaba pode pesar que não tem Tem mais esses outros fazendo merda Fazendo merda meu Deus Acabou rindo na faixa da esquerda, na direita e quem entrar na esquerda Você tá doido E olha que tá com cano hein, se tiver original eu não tinha escutado não Tinha errado uma piada agora Meu último acidente foi nesse cruzamento aqui rapaziada Infelizmente tem muito irresponsável velho, muito mesmo Tô meio cirmado velho, abri a viseira aqui E o celular acaba pegando muito vento, porque eu tô sem microfone O microfone da câmera não tava, não tá reconhecendo a câmera Não tá conseguindo reconhecer o microfone Eu acho que deve ser um encaixe, depois vou dar uma olhadinha nisso Nisso eu tava gravando com fone de ouvido Ajeitava o fone de ouvido bem direitinho aqui Como se fosse o microfone normal da câmera E na edição ninguém percebe né, fica quase igual, quase igual mesmo Daí agora eu tô gravando com... Ah, de sinal vermelho Quase que dava errado pra ele Daí eu tô gravando aqui Deixa eu ver se tava gravando Tava piscando tá gravando hein Daí eu tô gravando com a... o sei lá agora Que eu perdi o cartão de memória Isso daqui é a Startona, Startona 160 A gente vai envelopar o tanque dela de prata por cima Vai envelopar o paralama e a pecinha aqui traseira Tamo aqui no bairro da Torre E aí eu vou passar ali pelo trabalho do Mano Paulinho O Mano Paulinho trabalha aí ó, nessa casa da construção Deve tá em hora de almoço, que a moto dele não tá ali Só salvinho pra ele Vamos... ó, toda errada, toda errada Tem uma faixa ali na frente Nessa outra aqui também, toda errada em cima da faixa Olha o Paulinho aí, falando nele Estamos aqui na beira do rio já Olha a titanzona aí ó 160 também Escapizão berra demais E eu vou tá comprando um adesivo aqui rapaziada Assim que eu finalizar a compra aqui Eu volto o videozão com vocês Voltando lá pra Ayrton Beleza de Creuza É nóis Salve Salve rapaziada Tô saindo aqui Do primeiro local Que vende adesivo Infelizmente aqui não tinha o adesivo Agora eu vou ter que tá subindo lá pro centro Agora eu vou ter que tá subindo lá pro centro Porque como aqui não tem Só vai ter na Na outra distribuidora E como vocês podem perceber aí no áudio rapaziada É a tal da 160 160 Tuxo Por quê? Fiquei batendo tuxa velha Essas motos A minha quando começou a bater tuxa Eu pensei que tinha virado uma 160 Porque cê tá doido Lá vai eu Voltando as marchas pra cima É uma pop Quero pedir também a vocês rapaziada Pra quem não segue a gente Pra quem não segue a gente Siga a gente lá no nosso Instagram Que aí está aparecendo aí na tela Siga também o Mano Ayrton Adesivos Que aí o Instagram que tá aparecendo aí na tela E siga também rapaziada A AGF Cromação Que é a que faz os cromos muito doidos Da nossa moto rapaziada Deus abençoe todos vocês Que tão aí na luta Que Deus abençoe todo mundo aí Que cada dia que passa O sonho de cada um de nós Vinha se realizar Aqui rapaziada Foi a ronda onde eu tirei A ronda de Jaguaribe Pra quem não conhece Infelizmente eu perdi o vídeo Tirando a popzinha Mas logo logo a gente acha de novo Tamo já chegando aqui no centro E assim que eu tiver saindo aqui da loja Rapaziada Eu volto com o vídeozão Quero ir também rapaziada Pedindo desculpa a vocês Por tá demorando um pouco A trazer os vídeos rapaziada Quero pedir muito desculpa a vocês Mas eu vou tentar Vou tá trazendo o máximo de vídeo possível Que eu conseguir E vou tá tentando também rapaziada Gravar uns vídeozão nas entregas Eu gravei um vídeozão Provavelmente vou tá lançando aí pra vocês Só que infelizmente eu não consegui gravar o áudio Rapaziada Nas entregas Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que pegar o vídeo E narrar o vídeo em casa Tá entendendo? Então isso se torna muito mais difícil Porque eu vou ter que ficar assistindo o vídeo E narrando ele em casa Tá entendendo? E depois Um pouco mais difícil Que é a parte da edição Tá ligado? Mas tudo dá certo Só questão de tempo que tudo dá certo Caramba Olha essa maquinazinha aqui rapaziada Que diferente Primeira vez que eu vejo essa vichinha Eu acho que ela deve Ser de limpar as ruas Negocinho estranho da Pinópolis Mas não sei lá Isso é ruim mesmo Negócio estranho do caramba Olha a vinha Não bata não Você tá cego? Tá vendo eu aqui na frente não parado? Nossa Tamo aqui passando pelo centro de João Pessoa rapaziada Aqui é a praça do A praça do ponto de 100 réis Praça de 100 réis Aqui eu tô passando por cima do viaduto agora Pra quem não sabe Aqui embaixo Exatamente nessa faixa aqui É onde passa os ondos por baixo Eu acho que eu já devo ter gravado algum videozinho Passando por baixo Se não Futuramente eu vou estar trazendo videozinho pra vocês aí também E é isso aí rapaziada Quem gosta aí do meu canal Compartilha com os amigos Se inscreve Deixa o like Pra tá fortalecendo cada vez mais a nossa vida E o nosso canal rapaziada Logo mais nós lançamos novidades aí pra vocês Por enquanto a gente tá naquela parte da nossa vida Ele tá estável Graças a Deus Tô agradecendo muito a Deus por todos os dias Ele tá dando a oportunidade De eu poder tá batalhando Trabalhando Pra poder pagar minhas contas E que vai dar tudo certo Deus quiser Logo logo a gente traz novidades aí pro canal E pra minha vida também né Agradeço a Deus muito pela esposa que eu tenho Muito grato de verdade a ela E agradecer também a todos os mandos Que fortalecem sempre nós aí na luta Que Deus abençoe cada um E esse é o videozinho rapaziada Gravando um videozinho rápido aqui Aproveitei que Tinha comprado adesivo pra gravar aquele videozão pra vocês Pra movimentar um pouco o canal E que se Deus quiser um dia Eu quero tá vivendo disso Vivendo de gravar vídeo pra vocês Mostrar meu dia a dia Eu sei que tem muitas pessoas que são contra Muitas pessoas que não querem ver a nossa vitória Mas nosso Deus lá de cima Ele que planeja tudo E debaixo da confirmação dele A gente pode conseguir em frente E conseguir todas as nossas vitórias E é isso aí rapaziada Uma coisa que eu quero achar errado Se a gente tá numa principal Por que tem placa de pare Aí você tem que reduzir E olhar se não vem ninguém Nas ruas do lado Pra poder passar Porque senão Você corre o risco De se acidentar Infelizmente Tá ligado Mas aí deu tudo certo Deus quiser E logo logo A gente tá de volta aí Com mais um vídeozão pra vocês Quem não é inscrito Se inscreve Dê seu like Compartilha o vídeo com seus amigos Família Batata do Grau É nóis Rumo A dois mil seguidores Se Deus assim permitir E rumo a mil seguidores Lá no nosso Instagram Deus abençoe a vida De cada um de nós Fiquem tudo na paz de Deus Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Valeu E Fui Fui Tchau, tchau.